Às vezes, você está buscando a Deus, porém, da forma e da maneira totalmente errada, em lugares equivocados, mas hoje eu vou te ensinar como você deve fazer, o que você tem, como você tem que fazer para que essa busca tenha sucesso, aliás, ele disse, aquele que busca encontra, acho que tem muita gente buscando libertação, encontro com Deus. Uma experiência com Deus, uma mudança, uma transformação de vida, eu quero te mostrar a partir de agora, Maria, entretanto, permanecia, um detalhe muito importante, é permanecer, eu me lembro até de Daniel, ele orou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto dia, não houve resposta. Agora, pare e pense, imagine que ele tivesse parado no vigésimo dia. a um passo da resposta. Isso é um grande problema para muita gente. além dela, além dela não permanecer, ela nunca termina o que começa, ela nunca vai até o final. e Deus, ele relata que ele não se agrada naqueles que retrocedem. primeiro ponto, junto à entrada do túmulo, chorando, isso é muito forte, eu já vi muita gente chorando por um marido que foi embora, por um câncer, por uma empresa que quebrou. choro, coloque aqui nos comentários aqui embaixo, o que que te provoca choro, lágrimas, dores. choro, você vai entender o choro certo, o choro que te leva até Deus. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. É muito importante esses dois pontos. por que 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 você está chorando e para onde ou para quem você está olhando. De repente, nessa busca intensa a Deus, você está olhando para os problemas, para aquilo que você está olhando para o que você está olhando para o que você está olhando. Enquanto você deveria estar focado em Deus e viu dois anjos, vestido de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram ao meu Senhor e não sei aonde o colocaram. para mim, para mim, é a passagem ou uma das passagens mais fortes da Bíblia. O choro dela foi porque ela estava ali buscando a Deus e não o havia encontrado. ela mostrou que a intenção, essa Maria, aquela Maria que Jesus arrancou, removeu, retirou de dentro dela sete espíritos malignos. Ela não voltava, ela não estava voltando por causa da libertação. Ela queria algo maior. E, mais na frente, Jesus aparece, ela não o reconhece e pergunta, ou Maria, mulher, na verdade, mulher, por que choras? E ela, supondo que era o jardineiro, supondo, não o reconheceu, disse levaram o meu Senhor. E eu não sei aonde o colocaram, me disse que eu irei e buscarei. ela deixa bem claro que ela não estava ali por uma bênção. Pelo contrário, buscando o abençoador. se volte para Deus, mostre uma intenção sincera, que você não está em busca dele somente por curas, milagres, libertações, pelo sofrimento. Mas como Jó, como Maria, que ele significa tudo para você. Maria, ela disse para ele, Rabone, que quer dizer mestre, caiu como uma venda dos seus olhos. E a sede, a fome foi saciada. Aonde você estiver busca a Deus, agora, você pode encontrar, ainda hoje. Guarde isso. Compartilhe esse vídeo com alguém, com pessoas. Deixe o seu comentário, o seu like. Até lá.